Música Em todo o estado, centenas de açudes estão sendo construídos com o incentivo do Programa de Apoio à Ampliação da Infraestrutura Rural da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Com a reservação de água em suas propriedades, os produtores irão dispor dessa estratégia em momentos de enfrentamento à estiagem, além de poder melhorar a produtividade das culturas irrigadas. Música Na região da Serra, os açudes deverão ser concluídos até o fim desse ano em 12 municípios. Este agricultor de São Marcos, que tem cerca de 6 hectares de parreiras, pretende destinar a água reservada para garantir a produção de uva. Música Ultimamente aí a coisa não está mais fácil, cara, por causa que falta água e assim a gente agora parece que fica mais aliviado, né? Eu achei muito bom isso aí, que vai ajudar muito nós, né? Aqui na agricultura, né? Para nós ter água, né? Na última estiagem que nós tivemos, uma estiagem forte no verão de 2019 para 2020, e entendíamos que tinha que ter aí medidas mitigadoras de médio e longo prazo. Então, esse programa de açudagem que está aqui, são 1.020 no estar do Rio Grande do Sul, que está sendo feito neste momento, 130 aqui na região de Caxias do Sul, e aqui em São Marcos, são 10 açudes. Então, estamos muito felizes aqui, comprovando a eficácia e o grande resultado que isso vai trazer aqui para a propriedade do Walter. Então, agora, a Imater também vai fazer esse trabalho de orientar na questão da irrigação, as várias metodologias, tecnologias de irrigação, para se gastar pouca água e ter um resultado importante. Em Flores da Cunha, outras 12 propriedades rurais serão beneficiadas pela política pública. Nesta, que produz uva e laranja, a água será bem aproveitada na irrigação das culturas. Muito importante. Esse tipo de incentivo é o que a gente mais busca hoje na agricultura, né? É poder ter condições de poder trabalhar, te dar uma segurança a mais, né? Porque a gente já vem de alguns anos de estiagem. Com certeza. A água é vida, dizem, né? Então, assim, com um reservatório desses, a gente consegue, com certeza, ter uma produção bem melhor, uma qualidade bem melhor e, consequentemente, né? Um lucro melhor também. O programa do governo do estado, ele se soma aos nossos do município, mas este do estado, especificamente, selecionando os agricultores que se adaptam dentro das realidades, fortalece a agricultura familiar e cada vez mais fortalece o nosso agricultor, como nós observamos, todas gurizadas, gente nova, que se sentem com incentivo para permanecer trabalhando na propriedade rural. Uma forma de socialização e também fonte de renda, o artesanato rural é uma alternativa para muitas famílias gaúchas. E a Emater atua desde a capacitação até a inserção dos artesãos em espaços de comercialização. Conheça um pouco do trabalho desenvolvido junto aos artesãos do Vale do Rio Pardo. O artesanato rural é uma atividade geradora de renda para muitas famílias gaúchas. No Rio Grande do Sul, em 2019, foram 5.214 pessoas que trabalham com o artesanato rural e mais de 21.000 pessoas na área de habilidades manuais assistidas pela Emater Ascar. Somente na região de Soledade, nesse mesmo ano, a instituição atendeu 1.789 pessoas em atividades de habilidades manuais, sendo que 323 pessoas da região têm no artesanato rural uma fonte de renda, além de uma importante forma de socialização no meio rural. O artesanato, além de ser uma importante atividade de terapia ocupacional, ela também serve de socialização no meio rural, pois as famílias e as mulheres, principalmente, se unem para trocar receitas, para trocar novas habilidades, novos conhecimentos. Mas ela também é uma importante atividade geradora de renda. Em algumas situações ela é complementar, e em outras atividades ela é a principal atividade geradora de renda naquelas propriedades. Temos na região famílias que vivem apenas no artesanato. Quando ela é complementar, normalmente essa renda fica nas mãos das mulheres. Elas que gerenciam, o que é um importante ponto também a ser considerado, pois estamos trabalhando com geração de renda para as mulheres. Uma das características do artesanato rural é o aproveitamento e valorização do material existente nas propriedades, como a palha de milho, buchas vegetais, porongos, sementes e outros. Além de incentivar o artesanato, a Emateras Car atua na capacitação dos artesãos e na viabilização de espaços para comercialização. Através de capacitações, intercâmbios para trocas de experiências, e nessas capacitações são abordados principalmente o uso da matéria-prima existente na propriedade, para que o artesanato crie uma identidade cultural, uma identidade com o local onde a família, o território onde a família reside. E também no sentido de reduzir os custos, valorizando os produtos da sua propriedade, do seu meio. Uma das capacitações realizadas visou qualificar os artesãos expositores da parcela de artesanato rural no espaço da Emateras Car, na Expo Agrofubra, feira que acontece anualmente no município de Rio Pardo e é conhecida como a maior feira voltada à agricultura familiar do Brasil. Realizada em dois módulos, no ano de 2019 e em parceria com a Fubra, a atividade foi ministrada pela designer Fernanda Skolowski e abordou temas como diagnóstico, sensibilização e peças produzidas em fibras e madeira. A gente fez um curso de capacitação com a Fernanda, aonde ela nos explicou como colocar o produto na mesa, como mostrar o produto ao cliente, ressaltar a qualidade do produto. Também aprendemos a mais dar atenção aos nossos trabalhos no acabamento. Também colocar algum detalhe nos trabalhos para agregar valor. Também aprendemos a apresentar o nosso trabalho de uma outra maneira ao nosso cliente, para assim aumentar as nossas vendas. Também usar as redes sociais para divulgação. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus